Vão ocorrer realmente esses novos cargos que estão nesse organograma? Vão ser realmente 139 vagas? O que você poderia passar para a gente? Veja bem, ali é uma previsão do que a Câmara precisa para o futuro. O organograma é feito para que você possa utilizar ele durante muitos anos. Que é um organograma para você definir todos os cargos, salários, funções de todos os servidores da casa. Então aquilo ali é um estudo feito da necessidade para o futuro. Eu quero dizer, deixar bem claro, que não pode ser o 139 agora. Mas nós vamos fazer o primeiro concurso agora e acredito que até o final do meu mandato eu possa fazer o outro concurso. Faço um agora e logo depois eu posso fazer o outro até o final do meu mandato. Não quero garantir isso, mas a minha pretensão justamente é essa. Fazer um agora, um pedaço do concurso agora, que nós também estamos reestruturando a Câmara, trabalhando para fazer uma nova reforma, reestruturar os gabinetes, reestruturar toda a estrutura elétrica, de computador e tudo, toda a forma para poder atender até os novos concursados da Câmara do Aracadio.